Nesse governo do Bolsonaro nós tivemos várias manifestações a favor do governo, antes dele não, antes dele não tivemos. Mas eu quero fazer a minha análise observando o seguinte, que existe dentro da grande mídia uma determinação de negar, de negar a existência do governo, de negar a existência de uma população inteira que pensa e que por pensar decide tomar decisões em favor do poder, do governo. Não do poder, não do sistema, não do mecanismo. A negativa em face de manifestações do povo, ela acontece desde sempre. Nós tivemos nos anos 80, eu falei no começo do programa, sobre as manifestações em prol das diretas já. Pois bem, naquele momento ali, quando a população somando mais de um milhão de manifestantes na Candelária, a Rede Globo disse, não, isso aqui não representa nada não, isso aqui não é movimento de nada não, isso aqui é só a população comemorando o aniversário da cidade de São Paulo. Quando, na verdade, era um protesto em prol das diretas já, das eleições diretas para presidente. Então eles são useiros e vezeiros em negar. Agora mesmo, quando se ataca o presidente Bolsonaro de negacionista, eles se esquecem que quem sustentou o Brasil inteiro durante a pandemia, quem vem sustentando é o governo federal, com políticas emanadas do governo Bolsonaro. o auxílio emergencial, o décimo terceiro do Bolsa Família, as vacinas. Afinal de contas, o SUS, quando esses esquerdistas de meia pataca, de pantufas e hobby de chambre, dizem viva o SUS, eles se esquecem que o SUS é gerenciado pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde, por esse mesmo ministério que continua gerenciando, apesar de todos os ataques desses fascínoras empedernidos, eles se esquecem de muita coisa. Eles dizem, por exemplo, que todos aqueles que pensam a favor do governo pelo sistema democrático, porque ele foi escolhido democraticamente pela maioria da população, de maneira legítima pela maioria da população, e mais, contra todo o sistema de fraudes representado por esse mecanismo espúrio que queria colocar no poder o senhor Fernando Maldade, o Fernando Haddad. Somos todos apátridas agora. A pessoa que vai lá se manifestar, os caminhoneiros, os mototaxistas, é porque receberam uma isenção, receberam combustível, gastaram tantos mil reais. As pessoas abastecem os seus próprios veículos para dar o apoio ao presidente e ao governo. Mas é o gado. Veja o tamanho da falta de respeito. Apoiar a corrupção é correto. Fazer manifestações pró-ladruagem institucionalizada, pelas condenações do Mensalão, do Petrolão, criminalizar o sistema político e judiciário do Brasil, é permitido, é plenamente admitido. Fazer manifestação em praça pública para que solte-se um ladrão, o maior ladrão do mundo. Eu repito, é o maior ladrão do planeta. Nos Estados Unidos, onde ocorrem muitos atos de corrupção, o jornalista tripudia. Olha como é a corrupção no Brasil. Não estou falando mal do Brasil, não. Estou falando mal dos ladrões que atuam no Brasil. Aqui a propina é paga no envelope. Você bota aqui dentro do envelope, aí entrega na mão lá do sujeito. Lá no Brasil precisa construir um bunker debaixo da piscina, quando foi descoberto pela Lava Jato, no caso do Petrolão, para poder guardar o dinheiro da propina. Quer dizer, se manifestar contra isso é ser gado, é não ter pensamento. Eu acho que deveria, primeiro de tudo, respeitar as pessoas. Respeitar o desejo que as pessoas têm de apoiar. Se você quer apoiar o Lula, é problema seu. Quer apoiar a corrupção, é problema seu. Se quer apoiar o Bolsonaro, é problema seu. Mas não taxar as pessoas de gado, porque apoiam o governo. No que fazem muito bem. Porque na medida em que fenece o apoio institucional, é preciso que surja e se fortaleça o apoio popular, que foi o que levou o presidente da República a ser o presidente da República. Então eu repudio essa imprensa maligna e aplaudo os caminhoneiros, os mototaxistas e todas as classes que se manifestam livremente em favor, não do governo, mas de um país melhor. Em favor, não do governo, mas do nosso sistema democrático, para que ele persista, para que as pessoas possam votar e confiar no seu voto. Porque, não obstante o que está sendo colocado como discussão agora, que foi por conta desta votação infame na Câmara Federal, manietada por José Dirceu, por Lula, e pela presença nefasta de representantes de outros poderes dentro do poder legislativo, para influenciar o voto contra o voto impresso e auditável. É uma manifestação legítima, sim. E todas as manifestações legítimas são admitidas pelo sistema constitucional do país. A não ser que eles queiram, de uma vez por todas, defenestrar a corrupção e instituir logo, de vez personalizada e institucionalizada, a ditadura da toga e a ditadura da corrupção. O Brasil passaria a ser, portanto, o primeiro império mundial da corrupção.